Gente, hoje eu tô aqui no mundo do Toy Story, sim, é o mundo do novo filme do Toy Story e a gente vai explorar esse mundo e vai ser muito legal, olha o tamanho disso, ai, ai, olha, eu tô vendo que tem um dinossauro bem ali embaixo, mas antes de a gente começar essa aventura, já vai deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações pra receber todas as aventuras novas, beleza? E me segue no Instagram que tá aparecendo aí na telinha e também tá aí na descrição. E agora, bora começar essa aventura. Eu tô vendo aqui que tem uma coisa, um baú personalizado aqui, tem umas camas, tem uns livros de regras, mas eu não preciso, eu não preciso, eu já sei as regras, mentira, eu não sei as regras não, a gente, eu não sei, não preciso das regras, não precisa das regras, né? A gente é, ai, fora da lei, mas beleza, a gente conseguiu sobreviver aqui, ainda bem, eu quase que me splatifei no chão, tem mais um baú aqui, é, deixa eu ver, o que é isso? Ei, oxi, olha isso, a cara do Buzz Lightyear, agora eu sou o Buzz Lightyear. Ahn, aqui, deixa eu ver, ahn, eu sou o Buzz Lightyear, viu, 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 não, essa roupa não é do Buzz Lightyear, mas beleza, ó, tem a capacete do Buzz Lightyear, se eu precisar, tem uma espada aqui, uma espada de madeira, tem alguns, tem algumas, uns rainhos aqui de força, ahn, tocha, deixa eu ver, tocha, tem tocha, tem tocha, tá pra... Botar, tocha em todo lugar, tocha, 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 eu vou encender tudo aqui pra não, vai que vem monstro, né? Coloca, tocha, tá, chega, chega, parei, 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 haha, tá, vamos ver, é, deixa eu ver, é, peraí, deixa eu ver, deixa eu ver se tá no passeio, ahn, barra, tem mod, não sei, peraí, é barra, de input, Aí, beleza, pronto, agora sim, tá do normal, ahn, agora não entendi porque é desses rainhos aqui pra, é, deixa eu ver, é, tá bom, beleza, tem regra, não quero ver, história, depois eu neio, então vambora, vambora começar essa aventura aqui nesse mapa muito louco que é do Toy Story 2, 3, o 4, é o 4, haha, ai, tem muito Toy Story, não consigo lembrar, ó, esse daqui é o do, esse daqui é o 2, haha, ai caramba, tô caindo toda hora, mas é um, ahn, vamos lá, Vamos lá, vamos lá, agora, ah, Pixel, ah, Pixel, mas aí, mas aí você é muito noob, né, agora vai, pronto, foi, beleza, vamos lá, eu nem sei porque eu tô aqui, né, eu nem sei se é pra vir pra cá, mas eu vou, porque eu tô curioso pra saber o que tem aqui em cima, eu acho que não vai ter nada, mas vai saber, eita, que susto, a nuvem apareceu do nada, deixa eu ver, pera, pera que eu consigo, Não consigo subir aqui, vamos lá, sobe, sobe, ah, não, eu não acredito que eu fiz isso, eu não acredito que eu fiz isso, cara, que eu, ah, não, tá, desiste, deixa, deixa esse negócio lá, deixa a planta lá, vamos explorar o mundo, porque a gente vai perder muito tempo olhando essa planta doida aqui, opa, tem mais um aqui, que é isso? Cabeça de um monstro, tá bom, vou ficar com um crânio de esqueleto aqui, ah, tá bom, já li, ah, você, esqueleto do mal, que, que, ele tá com a, haha, ele tava com a arma do Blastlight, que doido, eita, Ah, tô pegando aqui alguma coisa, não sei o que que é, mas tô pegando, peguei, peguei aqui, alguma coisa, não sei o que que é, ah, eu devia ter pegado outra espada, porque essa espada de madeira tá quebrando, pera, volta, 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 pixel, pega outra espada, porque Eu tô com um, quero raio, quero raio, tô sem energia, porque eu sou o Buzz Lightyear, né, ah, esqueci de colocar capacete de Buzz Lightyear pra derrotar aquele esqueleto, mas beleza, vambora, agora sim, a gente tá com um milhão de espadas aqui, e vamos derrotar todos os monstros que aparecer, e nem sei o que, e eu nem sei se vai aparecer monstro nesse mundo, ai, beleza, vamos ver aqui, tem aqui o quarto do Andy, tem uma aranha ali, ah, é, você é uma aranha que tá assustando o Andy? Toma essa, toma essa, eita, tá a diferença, né, ah, é, zumbi, ah, é, tem um zumbi, um Cooper, tem muita coisa aqui, opa, volta, 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 a gente tem que sair desse lugar, temos que sair desse lugar, porque senão vai acabar, tem um Cooper aqui em cima, ai, corre, tem que vai, ah, não, não posso sair desse lugar, não, volta, não vai dar, pera, vai, isso, uuuh, uuuh, ai, uuufa, consegui, beleza, que susto, eu achei que Nossa, eu achei que já escurriu o mundo do Angel Beleza, já derrotei o esqueleto aqui E agora a gente tem que Eu vou aclarear esse negócio pra não nascer mais Ih, acabou as minhas tochas Eu não devia ter gastado minhas tochas lá naquele lugar Espera, como que eu subo aqui? Oxi Tem uma escada aqui, mas eu não sei subir Vou quebrar Vamos lá, vamos subir aqui Tem monstros Tem monstros aqui Eu tô escutando monstros Beleza, vamos lá Ah, tô com fome Tá, beleza, vamos subir aqui Aqui não tem A gente subiu pra não ter nada Não tem nada Absolutamente nada aqui Ah, pixel Ah, não tem nada aqui, gente Só tem uma moedinha ali, mas... Ah, eu nem quero Eita, que susto Tá chovendo Que susto Deixa eu tirar essa chuva aqui pra quem não é Que susto Tá, vamos sair desse quarto do Angel Depois a gente vem aqui Vamos explorar esse mundo doido aqui Porque eu tô me esfativando todo no chão Ai, ai Beleza Caraca, olha que bonito Olha essa sala Caramba Tem Botão Ah, checkpoint Desce Por que checkpoint? Tem alguma coisa que eu vou fazer aqui? Tem uma caveirinha Que era pra você Tem uma caveirinha Tá cheio de caveirinha Dessa aqui Não sei porquê Aê Pixel Não acredito que você fez isso Vambora Não sei se por que eu tô vindo aqui Tem um parkour aqui Não Ah, não Pixel Não acredito que você fez isso Era só Ah Nossa Mas é muito noob Espera Agora vai Vamos lá Agora eu pulo pra cá Eu tinha feito aquele negócio Eu fui pra trás Não sei por que Beleza Agora vai Agora vai A gente pula aqui Pula aqui Depois Pula aqui Pula aqui Pula aqui Caraca Conseguimos E agora Opa Achei um botão Achei um botão Achei um botão daqui Caraca Que da hora É o garra Tá bom Tem uns retezinhos aqui O que mais? A gente não tem mais nada aqui Ah, não tem um monte de porta ali Não Era pra cá Aqui na areia Na areia Na aranha Ah, mentira Tem um porco aqui Que da hora Tem um porco Tem É Não vou nem falar O que esse porco Que esse porco Tá fazendo Eu não vou nem falar O que esse porco Tá fazendo Mas beleza Checkpoint Não Ainda bem que eu peguei O checkpoint Bem na hora Tá Agora vai Pega aqui Ah não Não acredito Que eu caí de novo Pera Pera Vai Vai O que é isso? Ah Oh 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 Ai Ah não Desisto Caraca Cai Beleza Vamos ver Se a gente consegue descer De jeito Legal Aqui Não tem como Não tem como Eu tenho bloco Não Pera aqui Não Pixel Eu tentei fazer um negócio Não deu certo Tá Vamos ver Teia Mais teia Vamos pegar teia Vamos pegar Deixa eu ver Preciso descer daqui Eu quero descer Eu quero descer Desce Desce Não Ah Ah Pixel Ah Pera Já sei Já sei Já sei Como que eu vou descer daqui Eu vou pular aqui Depois vou esperar regenerar E eu vou Pular aqui Eu vou é cavar pra baixo Que eu vim saber Vambora Uhul Pera Agora vai Aqui vai Isso Vai aqui E agora Vai aqui Consegui Ufa Consegui 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 E agora sim A gente tá livre Deixa eu ver Vamos ver Tem uma sala aqui Vamos passar por baixo do sofá Porque eu sempre quis Passar por baixo do sofá Oi Tem monstro aqui Pera Ah caramba Quanto monstro Tô escutando muito monstro Ah Vou embora Ah É bem aqui Caraca Opa Opa Sai fora Sai fora Caraca É muito creeper Corre Desce 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 Píxon Sai daqui Sai daqui Píxon Que tem um monte de creeper ali Volta 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 Desce Desce Onde que eu tô Caraca Eu acho que eu cheguei no chefão Tá cheio de Sei lá Que é isso Não é lava não Tá verde Porquinho Porquinho Que que é isso Cai aí Cai aí Eu acho que é lava mesmo Só que verde Eita Ai Ah é Seus Woodes falsos Ah é Não Sai 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 Isso Ah sai Isso Beleza Zumbi Tchau Ai creeper Não Ah não 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 Minha espada quebrou Ah Não O que ele explodiu Ai ai Olha mas galerinha Eu acho que a nossa aventura já vai ficando por aqui A gente conseguiu Explorar esse mundo do Toy Story doido aqui E E E vaquinha E eu acho que foi muito legal Mas se vocês gostaram Deixa aquele like Se inscreve no canal E ativa o sininho E notifica Vaquinha Ai 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 Fui